Pessoal, nesse final de semana, do dia 19 a 21 de maio, vai rolar o maior festival gamer do Distrito Federal, o Brasília Game Festival. Lá você vai poder encontrar gente do Flow Games, garanta já o seu ingresso no link que tá aparecendo aqui na tela ou na descrição, e bora pro evento mais divertido do Planalto Central. Fala pra gente como que você entrou no tipo de playstation, como é que foi isso? Tá, eu sou muito fã, muito fã da marca há muito tempo, apesar de não ser o meu primeiro console, eu me tornei fã porque o meu vizinho tinha um playstation, então tava todo dia na casa dele, o Andrei, um beijo pro Andrei, não sei se ele tá assistindo, tava todo dia na casa dele, a gente jogava muito jogo de luta, né, então era Samurai Shodown 4, era maravilhoso aquele loading de 40 segundos. Sim, eu lembro o The King of Fighters, eu amo The King of Fighters 98, né, e a gente jogava, a gente não jogava a luta de trio, porque quando tinha luta de trio tinha um loading enorme, quando um boneco morria e entrava outro, e a gente jogava, a gente botava single player e vários rounds, que era mais rápido o loading. Sim, sim. E o que eu fazia também era dar repeat, então a gente jogava muito jogo de luta, e eu joguei muito playstation na casa dele, e aí quando ele comprou o PS2, ele me emprestou o playstation dele, e foi aí que eu fui pro DRPG, aí eu zerei o Final Fantasy 1, aí eu zerei o Legend of Gaia, o Suikoden 1 e o 2, então o playstation foi a minha paixão assim, há muito tempo. Quando eu comecei a ganhar dinheiro e tudo mais com internet, era aquilo, eu queria comprar tudo relacionado a playstation, então eu tinha lá em casa, pelo menos assim, não tô exagerando, quem foi lá em casa já viu, tinha uns 12 vitas. Caraca! Que isso! Mário edições diferentes assim? Eram, algumas iguais, devia ter umas 3 iguais, e aí eu tinha, tipo, eu comprei a edição do Persona 4 Dancing All Night, eu lembro que eu comprei no Ebay. Eu tenho o Persona 5 de dança. O Persona 5 de dança, o Dancing Star, o Starlight. Bom, porque as músicas do Persona 5 são boas. São muito boas. Mas você tem que superar a cringice. Não, totalmente. A gente comprou só pra coleção, na verdade, que a gente pegou um pouquinho e falei, é... Cara, mas como o jogo de ritmo é legal, velho. É legal, mas você tem que superar a cringice. Mas então, eu comprei essa edição no Ebay, e ela desapareceu no fluxo postal. E eu falei... Putz. É, eu falei, eu não vou abrir mão disso, eu vi um cara vendendo Mercado Livre, comprei, e uma semana depois, chegou outra lá em casa. Ai, meu Deus. E aí, eu acabei ficando com duas. Nossa. E aí, apareceu, ah, um Vita Rosa. Eu comprava, ah, um Vita TV. Aí, eu comprava, um Playstation TV. Vita TV. Vita TV. Teve isso, verdade. Nossa, que loucura, cara. Então, aí foi assim. E aí, o Otávio, ele fez um... uma publi do The Last of Us, e aí eu perguntei pra ele como é que ele tinha fechado e tal, qual agência ele me explicou, e aí eu fui atrás. Porque eles me conheciam através do meu trabalho com o Felipe, mas não conhecia o meu background, não conhecia o meu canal independente. Aí, eu expliquei minha história, expliquei minha paixão pela Playstation e tudo mais, e aí, beleza. Aí, fiz uma publi de Ghost of Tsushima, foi legal. Eles falaram, Bruno, então, a gente vai receber alguns Playstation 5 aqui no Brasil. A gente tá considerando você. Você tem interesse? Pô! Eu já tinha feito a pré-venda de dois Playstation 5. Eu também, a mesma coisa. Eu fiz isso também. Porque é onde dava, né? Porque a gente não sabia se ia conseguir chegar, né? Porque não tinha estoque. Todo mundo queria comprar. E se você não comprasse, você não ia comprar de morro. Você não ia comprar. É, porque acabou o estoque. Exatamente. Eu fiz a pré-venda de dois, então eu tenho três Playstation 5 lá em casa nesse momento. É. E foi isso. Eu acho que bateu muito o fit. Eles sabem da minha paixão pela marca. Eu tenho um troféu de platina tatuado. Eu tenho... Mostra aí pra nós. A gente tem imagens também. Tem. Outras imagens na tela. As da perna não vai dar pra mostrar. Mas a gente mostra na tela. Mas... Se você não tiver problema de mostrar a sua perninha. Aí, ó. Ó. Volta. A platina. A troca de platina. Aí eu botei o platina ali justamente em homenagem ao início, né? Você tinha que ter um troféu desse físico. Real. Eu quero. Na verdade, pra vocês deveriam vender isso, né? Deveria. Deveria. Clássico. É, mas não vende pra mim não. Me manda. Vou mostrar pra você, tá? Mas mostra aí. Você tem o da Viagem Shihiro ali? Eu tenho o da Viagem Shihiro. Ah, Shihiro. Eu tenho muita... Então, eu tenho muita tatuagem. Como chama esse personagem do Shihiro? É o... É... Black Souls? Não, Blackface. Blackface. É, Blackface eu acho. É. Eu tenho muita tatuagem que tá cicatrizando porque eu fiz todas essas tatuagens assim, tipo, em um mês. Uhum. Porque eu sempre queria fazer um monte de tatuagem, aí não tinha tempo, não tinha nada. E eu vim de um processo onde eu perdi muito peso em muito pouco tempo e eu tava meio insatisfeito com uma flacidez que tinha ficado aqui. Então, eu fui fazer uma cirurgia pra melhorar essa flacidez e isso precisa de dois meses de recuperação antes de eu poder treinar novamente, entendeu? E aí, eu falei, toda vez que faço uma tatuagem é uma semana sem poder treinar. Uhum. Então... Aproveitou esse período e... Eu aproveitei o período pra fazer tudo. Porque quando cicatrizar tudo de uma vez, já vou poder voltar à minha vida normal, sacou? Uhum. Que fim terrível. Que fim terrível do Overwatch. Esse eu fui viciado pra cacete. Joguei desde o beta, né? E... Apaixonado. Fiquei louco e tal. Aí, foi... O jogo foi ficando hardcore demais, eu só queria me divertir, né? Eu só joguei a Freeplay até hoje. Pois é. Mondone, te mandou aí no Twitter aí uma imagem do Overwatch 1 e Overwatch 2. Aí... É isso aqui. Exatamente. E agora anunciaram que os pontos pro 2 de fazer o modo história, não sei o que. Não vai rolar. Cancelado, né? É triste. Não vai ter mais. É o mesmo jogo. E a história do Overwatch é uma das partes que cativa, né? É maravilhoso. Os personagens e tal. E eles nunca chegaram a contar. E falaram que o 2 da onda vai contar a história do 2. Não contaram nada. Então, eu fiz essa tatuagem na sombra antes de jogar Overwatch. Ah, é? Eu via Cinematics. Eu me apaixonei pela personagem. Eu falei, vai ser minha primeira tatuagem que eu queria fazer. Vai ser isso daqui mesmo. Aí depois eu comecei a jogar, comecei a viciar e tudo mais. E a sombra foi foda, cara. Eu lembro do lançamento. Eu tava lá no BlizzCon. Você tava também, né? Do anúncio da sombra. Mas lembra que era um monte de easter egg que já tava no jogo. É, já tava no jogo. Você descobriu de vir andando, né? E foi engraçado, cara. Que nessa época eu até... Aí, ó. Overwatch 1, Overwatch 2. Nessa época eu até fiz vídeo no canal acompanhando esses easter eggs. Aí quando eu fui na BlizzCon e presenciei aquilo, foi um grande momento pra mim no meu canal. Que eu falei, caralho. Acompanhei tudo isso e aconteceu, sabe? Muito foda. É, eu fiz mais uma, né? Que tipo, aqui eu tenho o Alucard, tem a Mosh, que eu já mostrei. Aqui, não sei se você já assistiu o Overlord. Sim. O anime. Tem um A. 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 Corta algumas coisinhas aí. É, Mosh. Quem é isso? Tem a do The Last of Us que eu fiz na perna também. Mas eu, pelo amor de Deus, eu pedi pra cortar. Não cortou. Essa é a baioneta que eu tô fazendo. Baioneta. É a Dai, inclusive, que tá fazendo essa fotografia aí. Fazendo em realismo. Esse castelo aqui, acho que foi um dos trabalhos que eu mais... Então, eu ia perguntar, o que é esse castelo? É o Castlevania, feito em um dedo. O Castlevania, ele tem várias formas, né? Aham. Então, ela pegou ali, deu uma misturada. E o que é aquele símbolo no dedinho? O dedinho é o Stigma do Berserk. Ah, tá. Você usa animes também, né? Gosta. Gosta. Boa. Boa. E o MC pode ser do Einstein, mas é porque eu gosto muito de Dr. Stone também. Aham. Também é anime. Também é anime. Não entendi. Spider-Man, dá pra ver o que você gosta. Gosto de Spider-Man. Tá empolgado pro Spider-Man 2? Quarta-feira que vem, hein? Vai, deve. É, PlayStation Showcase vai ter que ter. Mano, eu fui no... Eles fizeram uma lanchonete... Não se pode falar, mas fizeram uma lanchonete temática do Spider-Man 2, aqui em São Paulo. E eu vim um dia antes pra poder conhecer. E eu saí de lá, assim, mega hypado. É? Mega, rapaz.